Música Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o ministro da cultura. Faz o ok. Você escreve. Hora da bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor o médico. Seja bem-vindo a mais consultores do médico. Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Falam mal com a mesma boca que pede em favor. Senhoras e senhores, as nossas calorosas saudações. Bem-vindos ao maior palco do entretenimento e da cultura nortenha. Apresentada pelo ministro da Animação da Zona Norte, Ismael Trigo, diretamente dos Estados Unidos, Dinamo Tecaliwa. A chancela da câmera está na responsabilidade do El Pedro. Portanto, hoje trouxemos um convidado que, por sinal, vocês o conhecem. Jovem que homenageou todas as bolsas do Asinene. Alguém que, por sinal, faz música da sua maneira. Ele diz que é number one. Ele canta muito bem. Ele faz diferente na música. Ele desistiu da música. É um jovem batalhador que, por sinal, vou pedir para poder reparar as nossas câmeras, por favor. É alguém que faz e como faz da sua maneira. Oz B é o mesmo jovem que está aqui conosco. Vocês conhecem. E para, novamente, reatar este nosso encontro, eu vou pedir para ele cumprimentar aos nossos telespectadores com aquela capela daquela música que, por sinal, sente que o seu amigo que está ali gosta. Vamos aí, Suoz B. Uma capela de 30 segundos daquela música que sente que não. Este ouvinte, este telespectador já ouviu esta música. Está se bem, né? Grande Oz B na boada. Não falha nada, bro. Não falha. Gostas quando eu te chamo assim? Porque xerres tem aquilo de, epa, eu sou bairro, eu sou xerre. Irmão, é assim, Ismael. O mundo é vasto. Ok. E cada um tem suas atividades. Ok. Então, eu prefiro escolher aquilo que me faz bem. Ok. Pode me chamar de Oz B, não tem gaffe, irmão. Ok. Aqui não é xerre, não xerre. É a questão não de não ser xerre. É a questão do quê? Sou xerre, sim, porque faço solate. Ok. Faço algumas coisas do que faz parte do... Do islam. Do islam. Mas nós vimos que Oz B desistiu, pediu para, de certa forma, nós como mídia, pudéssemos censurar as suas músicas na mídia, apagarem, apagarem. E agora vem e diz que não. Eu gosto, por isso que deixa meu cantar. Como é que te olhas, Oz B? Sendo sincero mesmo. Sim, sim. Vamos lá. Como é que te olhas? O imán baixou ou nem por isso? Olha, até que eu não vou dizer que o imán baixou, estás a perceber? É assim, eu não sei o que Deus escreveu para mim. Ok. A lei que sabe. Ok. A lei que nem o esmédrico não sabe o que ela destinou para mim. Ok. Então, neste caso, eu não posso dizer que o imán baixou, já não tenho aquele imán que eu tinha, não sei o que, nada, bro. Estou a fazer salate, estou a comprar alguns deveres de Allah, subhanahu wa ta'ala, e estou a fazer o meu trabalho, é muito simples. E vai fazer música. E vou a fazer música. Música. Vais morrer a fazer música. E outra coisa. É, é. Está vir umas bombas aí que não são de brincadeira, bro. Vais morrer a fazer música. É demorar a fazer... Alex sabe. Não, mas se depender de si, vais morrer a fazer música. Eu hei de morrer a fazer música. Mesmo música sendo haramo considerada na religião islâmica. Irmão, eu hei de morrer a fazer música, porque é daí onde sai o meu sustento. Estás a perceber? Atenção, atenção, atenção. Atenção, atenção, atenção. Você vai fazer música porque a música te dá dinheiro. Me dá dinheiro. E não vais parar de fazer mesmo sendo haramo. Não, não hei de parar de fazer música. Mesmo sendo haramo. Eu não sei se é haramo ou não é haramo, irmão. Mas a religião islâmica, o que é que diz sobre música? A religião islâmica, na parte de música, é assim. Há pessoas que dizem que é haramo e há pessoas que dizem que nada. Uma pessoa pode fazer música, pode também praticar sua lade. Não tem problemas. Ok. O que significa que não é haramo. Sim. Neste caso, né? Mas existe um hadith que defende isso, que não é haramo cantar música. É assim. Eu ainda não estudei neste hadith. Se existe ou não existe, ainda não sei, porque ainda não estudei. Só estás a ouvir dizer. Só estás a ouvir dizer. E não vais parar mesmo existir esse hadith. Eu não... Epa! Se existir esse hadith e vir um sheikh Umar dizer que Allah diz no Coran, um ayat al-x, não sei o que, assim, assim, e é haramo. Vais ainda continuar com a sua carreira que te sustenta ou vais parar? Neste caso, o Allah é que sabe. Eu não posso dizer que depois de ouvir um hadith eu vou parar de cantar, vou deixar, vou fazer aquilo, nada. Irmão, é assim, Allah é único, ok? E Allah não é injusto, ele é justo, ok? Ele sabe por que eu estou a fazer isso, ok? Então, neste caso, vamos lá deixar tudo para lá. Ninguém pode me criticar, por favor. Ninguém pode te criticar, últimas palavras do Ozby quanto a isso de relação de religião e a sua saída e entrada na música. Vamos lá. Ozby, como é que te avalias neste novo regresso? Estamos a ver um novo Ozby. Um Ozby que veio com muita, mas muita fome. Ozby está a lançar músicas, músicas bonitas, músicas impactantes. Como é que te avalias neste teu novo regresso? Será que alguns já começaram a recapitular aquilo que Ozby já semeava? Irmão, é assim, se for para imitar notas, né? Eu imito nota 10. Ok? Porque no meu gênero, eu sou incomprável, mano. No seu gênero? No meu gênero. Você é incomparável. Naquele ritmo que eu faço, mano, eu sou incomprável. Uau! Uau! Por que dizes isso? Porque estou a fé. Não há ninguém que faça o meu ritmo. Eu tenho o meu próprio ritmo, mano. E aquele teu ritmo, quem produz? Eu, pessoalmente. Você é quem produz? Eu, pessoalmente. Uau! Uau! Então, Ozby é produtor, para além de ser a pessoa que compõe as suas músicas. Eu sou produtor e sou um cantor ao mesmo tempo. Ok. É assim, eu não produzo para qualquer, ok? Porque neste caso, posso dizer assim, eu estou muito focalizado no meu ritmo. Ok? Pode aparecer alguém, um artista. Um artista. Um laguero produção. Eu hei de tentar produzir, mas eu posso ver, posso ver, ter algumas dificuldades. Sim, algumas dificuldades. Sim, sim, sim. Só para o teu ritmo e que poderias fazer. Para o ritmo, mano, eu posso acordar, ok? Com banhinho de sonhos, ok? E fazer uma boa música. Altamente, não falha, mano. Uau! E para este ano, vamos ter Ozby com participações ou vamos ver ainda Ozby a solo, como sempre Ozby nos apresentou? Ozby sempre canta a solo. É assim, eu não posso dizer que estaria a cantar sozinho. Há pessoas que querem trabalhar com Ozby. Ok. Estou falando de coisa de música, né? Ok. Então, neste caso, eu não posso negar. Sim, 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 sim. Só que com algumas condições, né? Sim, sim. E quais são as condições que Ozby? As condições, ele tem que pagar o estúdio. Ok. Sim, porque já não pode ele vir, tipo, bro, eu quero cantar contigo, outro tipo, já pagar o estúdio, fazer aquilo. Aí, não. Ok. Pagas tudo e vamos cantar. E também para dizer aqui, na parte de produção, não estou a trabalhar sozinho ou não pensei em trabalhar sozinho. Ok. Estou a trabalhar com o ZK, ele é um grande meu produtor. Ok. E do Kedo Music, também ele é um meu produtor. Ok. Há vezes que eu produzo e eles masterizam, me gravam. E há musas que eles também... Fazem. Exatamente. E você só vai... Então, neste caso, não estou a trabalhar sozinho na parte de produção. Ok. Porque eu sou um dos aqueles que gostam de trabalhar em equipe. Ok. Dar tarefa aquela, aquela, aquela... Exatamente. Porque minha ideia, a ideia daquela, a ideia daquela, já sei uma coisa tão grande assim. Ok. Então, exatamente. Então, por isso, resolvi trabalhar mesmo com a equipe. Vamos trabalhar em equipa. Os B, há várias pessoas que intitulam-se reis. Ora King fulano, ora Rei fulano, ora Rei da música, ora Rei de não sei o quê. Como é que achas estes artistas que, por sinal, dizem ser reis e quando na prática o assunto está aqui, microfone, não fazem aquilo que dizem? Como é que olhas? Olha, Ismael Trigo, em primeiro lugar, né? Estamos numa geração em que ninguém quer cair. Todos nós queremos subir. Ok. Se por acaso formos a procurar, vamos encontrar aí Rei da Selva. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o ministro da cultura. Mas ok, você escreve. Hora da bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Consultorio Médico. Seja bem-vindo ao mais Consultorio Médico. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Rei da Selva, quem que é do Norte, não sei o que. Olha, o fulano pode ser rei da selva. Ok. Na sua área. O outro pode ser o king do Norte. Ok. Na sua área, mano. Ok. E eu para dizer que os binambuãs não digo que sou o nambuãs de todos nós. Nambuãs com aquilo que eu faço. Ok. E como é que olha a entrada de certos cantores, neste caso os Novos Talentes, que por sinal, identificam-se como maiores, não respeitando aquele processo, só porque tem uma, duas, três músicas a baterem e terem aquilo de que não, eu sou o rei dessa cena. É assim, é aquilo que eu estava a dizer aqui, que estamos numa fase em que ninguém quer ficar embaixo. Ok. E outra coisa, nós, e para nós que estamos a vir, estamos a subir, estamos a pegar aquilo, estamos a ser assim, já estamos a tratar mais velhos de uma forma tão negativa assim, não estamos a fazer boa coisa. Não estamos a tratar os nossos mais velhos? Não estamos a fazer boa coisa, porque mano, mais velho é mais velho. Ok? Ok? Por exemplo, vamos lá falar de coisa, de Big Z. Ok? Big Z é grande, senhor, mano. Ok? Agora, se vir alguém a falar mal de Big Z, é, bro, não estou aí. Ok? Vamos lá falar, vamos lá falar de coisa, de Tony Fernandos. Ok? Tony Fernandos, mano, é um gajo, é um gajo grande. Ok? Estamos a falar de mista, ah, mas o professor Lai, não, são gajos grandes. Ok? Agora, quando vem alguém e fala que o professor Lai é assim, aquilo, é assim, é uma cagada, é, mano, eu não estou aí. Ok? Eu, por exemplo, eu consigo, eu tanto do tipo, me pôr no meu lugar. Ok? E é isso que a maior parte dos novos talentos não fazem. Não fazem. Ok? Do tipo, ele está a chegar, está a bater, está a fazer aquilo, eu sou um gajo grande. Ok? Não é grande, mano. Essa senhora, mano, tem donos aqui. Ok? E? Que fizeram isso crescer. Tem donos aqui, mano. Ok, ok, ok. Estamos a falar de três C, Alan True, são gajos grandes, mano. C de Barras, ok? Tem Fools que eu já não posso mencionar aqui, né? O Lily Wayne. O Lily Wayne, também é um gajo grande, porque é um gajo, né? E tem um style dele, e que bateu, e já está a bater. Ok? Neste caso, né? Ok. Temos que valorizar e respeitar também, porque não está fácil. Mano, é assim. Eu, em nenhum momento, eu vou dizer que cantor fulano é cantor lixo. Ok? Cantor fulano faz boa música. Eu não, em nenhum dia, em nenhum momento, eu vou falar isso. Porque, mano, para fazer música, não leva a brincadeira, mano. Ok? Para fazer música é assunto sério. Ok? Primeira coisa, você gasta o teu dinheiro. Ok? E onde vai aquele dinheiro, ninguém sabe. Ok? O suor que você gastou para ter aquele dinheiro, ninguém sabe. Vai no estúdio, paga, faz aquilo, produção, não sei o que. Sai música. Vai pagar vídeo, faz música, completamente. Audio e vídeo. Então, onde saiu aquele protudo, é muito longe. Então, neste caso, não sei o que eu vou dizer que, ah, fulano não faz nada. Por favor, mas eu não estou lá. Chama-se desvalorização. Exatamente. Ok, Ozbi. Ozbi é muaddin na sua mesquita ou era muaddin? É até agora muaddin, não é? Eu me considero ser muaddin porque sei fazer adai. Atenção. Existem shens que não sabem fazer adai. É, existem, né? Existem pessoas que não sabem fazer adai. Mas você sabe fazer adai. Eu sei fazer adai. E até agora é muaddin da sua mesquita. Sim, claro. E as pessoas quando vêm mesmo você no circuito do entretenimento e depois lá, te respeitam. Olha, me respeitam, sim. E escutam as suas músicas, os shens da sua mesquita. Aqueles que estão ligados com a música, vão escutar. Vão escutar ou já escutam? Já escutam. Os shens da sua mesquita. Sim, os shens da sua mesquita. Aqueles que escutam música. Porque há as que não escutam músicas. Que não gostam. E outra coisa. Todos nós escutamos música, né? Há pessoas que não gostam de música. Há pessoas que não gostam de filme. Ok. Então, sendo assim, eu não sei se todos eles escutam música. Eu já não sei. Mas no dia de ida, então, o Coisa, o Ozby não foi convidado para cantar na mesquita? Mas nada. Ainda, ainda. E se te convidarem para cantar? Nunca conheceu. Eu nunca vi. Alguém se é convidado na mesquita. E eu tenho plena certeza que nada aconteceu. Ok. Ozby, vamos terminar a nossa entrevista. Mas agora eu quero que faças capela daquela música que, por sinal, é de terrorismo. Fala do terrorismo. Há várias pessoas que associam a religião islâmica com o terrorismo. E eu quero que faças aquela capela antes de terminar a nossa entrevista. Vamos a isso. Tens 40 segundos. Marca. Estão a estragar, mano. Estão a estragar. Estão a estragar. Irmão, é assim. Esta religião é muito boa. E ser muçulmano é boa coisa, irmão. Ok. E eu aconselho meus amigos. Se eu te desse... Em geral. Se tivesse uma oportunidade de sentar com artistas a nível da cidade de Nampula, todos, o que haverias de aconselhar a eles? O sualate. A gente fazer sualate. Rezar, irmão. Ok. Fazer sualate. Todos os artistas. Todos nós. Que não rezam. Fazer muçulate. Nós podemos cantar, sim. Podemos cantar, sim. Mas, sim, o sualate não podemos deixar. Olha, a fama que você tem, o dinheiro que você ganha através da música. Allah é que destinou isso aqui, para você ganhar aquilo. Então, neste caso, você tem que agradecer. Ok. Mas nós já agradecemos de forma individual. Irmão, agradecer, alhamdulillah, não basta. Devemos rezar. Alhamdulillah, Deus já... Alhamdulillah, nada, irmão. Devemos rezar. Vai se humilhar, ajoelhar para Allah subhanahu wa ta'ala. Na mesquita. Exatamente, com os outros. Ok. O Delmax tem que rezar. O Delmax tem que rezar. O Três é chocolate. O Ismael, o Tereco tem que rezar também. O Três é chocolate também tem que... Olha, não é só eles. Todos nós. No mundo. No mundo. Vamos lá fazer o sualate, pessoal. O sualate é em primeiro lugar. Allah é em primeiro lugar. E depois vamos cantar. Cada um pode fazer o que vai fazer, né? Mas sempre a rezar. Mas Allah é em primeiro lugar. Ok. Quero que deixes ficar as últimas considerações. Mensagem final. O Zubi tem muitas músicas. O Zubi canta muito bem. Eu quero que você deixe ficar a mensagem final. Onde é que nós podemos fazer para canalizar as suas músicas. E vamos a isso, O Zubi. É assim. Para quem está busy, né? Em receber aquelas novidades mesmo. É só entrar na minha página do Cojo do YouTube. Escreva aí O Zubi Number One. Ada para ser boas músicas, aí novidades. E também para vos pedirem para poder seguir a minha página do Facebook. Que é O Zubi Number One. Lá também tem umas cenas boas, boas mesmo. Uau, uau. O Zubi não moaçou no ramadão? Não, 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 não. Ouvimos nós que o Zubi... Não. Irmão, olha. Há certas coisas. E nós precisamos levar a série. Mas tem dias que você não jejuava. Por que que não jejuava? Tá bom. A questão é assim. Se eu num dia não acordar bem... Mas não acordar bem a fazer o quê? Eu posso, tipo, comer muito mal de noite, não amanhecer bem. E neste caso não posso jejuar. Comer muito mal o quê, O Zubi? Tu, tipo, comer, assaciar ao sexo. E o Zubi tem namorada. Aliás, tem mulher. Minha esposa. Sim. Sim. Então, quando estás a falar de comer, estás a falar de comer... Comer aquela comida que minha esposa prepara. Que tua esposa prepara. Aquela comida que tua esposa prepara. Olha. É. Estou a falar daquela comida que ela faz no fogo, no fungão, né? Ah, que ela faz no... Ah, então existe uma outra comida que ela não faz no fogo. Ah, eu não sei. Ah? É? Gomeu lá? Gomeu lá? Não sei. Gomeu lá? Ah, diria, mas não sei. Não pode ser assim. Ah, grande O Zubi na barra. Por exemplo, tu podes vir acordar com umas dores, né? Uhum. Neste caso, tu não podes jejuar. Se veres que é para ele conseguir jejuar. Mas consegui. Pode jejuar, mas é nada. Essa... Tá me incomodando mesmo. Não posso jejuar. Não jejuo. Ah, ok. Ok. É tudo 11B. E também para deixar o meu número aqui. O teu número, ok. O meu contato de shows. Pessoal, é para show. Hum? Não é para me ligarem aqui, me criticarem aqui. Pessoal, eu já escolhi o que eu escolhi. O meu número aí é 84. É 170. 5, 5, 15. Vou repetir. 8, 4. 170. 5, 5, 15. Pessoal, soalhada em primeiro lugar. Allá em primeiro lugar. Vamos fazer soalhada pessoal. E depois vamos cantar pessoal. É pá, não sei. É cantar, é fazer algo. Qualquer... Cada um tem suas atividades. Ok. Ok. Obrigado, 11B. Obrigado, amigo telespectador. Nós vamos com promessas de voltar aqui com outros convidados. Soalhada em primeiro lugar. Música também não esquece. Enquanto nas filmagens de Ismael Trigo vão e voltarão aqui no próximo sábado. Tchau, tchau. Bom final de semana. Fica a par dos nossos programas. Você é o ministro da cultura. Faz o que? Você escreve. Hora da bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis Consultor Médico Seja bem-vindo ao mais Consultor Médico. Nosso Papo Aqui na Geração 21 TV O teu canal de primeira online Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. 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 Legenda por Sônia Ruberti